E olha que legal, você sabia em casa que as maiores empresas do mundo, né? A maioria dessas empresas são lideradas por famílias, né? E elas têm a participação de várias gerações de pais que passam para os filhos, que passam para os netos e aí vai, né? Todo esse desenvolvimento. Agora a gente vai conhecer a história de uma família, a família Campos, que conta com seis integrantes na mesma empresa. Veja só. Começou com o meu marido, depois eu me juntei a ele para ajudá-lo. E conforme os filhos foram crescendo, acostumados desde pequenos a irem na empresa com a gente, foram crescendo e foram se juntando a nós. Bom, na verdade, meu pai adquiriu a empresa, eu tinha um ano de idade, né? Então, a gente cresceu dentro da empresa. Eu brinco, a gente saía da escola e vinha trabalhar quebrando pedra, né? Então, a gente vinha para a empresa, ajudava, estava sempre perto, que era... meu pai e minha mãe trabalhavam, então era a forma que a gente tinha de estar perto deles, deles cuidarem da gente, né? Então, a gente cresceu dentro da empresa. Então, desde pequenininho, sempre trabalhou, sempre aprendeu a mexer com o ramo, né? Eu fui psicopedagoga, né? Minha formação é em pedagogia. E eu trabalhei 17 anos nessa área. E eu, como eu estava dizendo, eu fiquei um pouco frustrada. E eu resolvi tomar conta, né, do que é dos meus pais, né? E eu estou gostando muito da área. Eu achei, eu saí de uma área de humanas e estou vindo para uma área de exatas. Então, eu achei que eu não fosse gostar muito, mas eu estou amando. E como será que é trabalhar em família? Olha, eu costumo dizer assim, tem a parte muito boa de trabalhar em família. E tem, óbvio, a parte não tão boa, né? Acaba discutindo, divergindo de ideias. Mas, no resumo, é muito bom. Ah, tem o lado bom, né? De estar sempre próximo, de você ter uma certa liberdade para estar conversando. Como a empresa é familiar, todos estão caminhando no mesmo sentido. Todo mundo empenhado em fazer com que o negócio dê certo. Não é aquela coisa de, ah, meu patrão, meu funcionário. A parte gerencial da empresa é toda família. Então, não é só pai e filho. É pai, mãe, três filhos, nora. Então, é uma equipe toda familiar. E o lado ruim é justamente a parte de, às vezes, não conseguir separar o que é família do que é empresa. Então, você tem que tomar muito cuidado com o que você fala, porque, às vezes, a pessoa não vai levar para o lado profissional, vai levar para o lado pessoal. É, tem que se segurar muito para não falar muito, não brigar muito, né? Mas a gente tira de letra. E Márcia também tem planos até para a terceira geração. Se Deus quiser, vai depender dos filhos continuarem o que nós começamos, né? Para poder passar para os filhos deles. Se Deus quiser, quero ver isso ainda.